Levítico 3 trata da oferta pacífica, que poderia ser um touro, uma vaca, um cordeiro ou um cabrito. O traço distintivo da oferta pacífica era a refeição em comum partilhada na área do santuário, na qual a alegria e a felicidade prevaleciam e onde os sacerdotes e o povo conversavam. Geralmente, a oferta pacífica era precedida por uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. O sangue havia sido aspergido, a expiação fora feita, o perdão fora concedido e a justificação havia sido assegurada. Na celebração dessa experiência, o ofertante convidava seus parentes próximos, seus servos e os levitas para comer com ele. A família toda se assentava no pátio da congregação para celebrar a paz estabelecida entre Deus e o ser humano e entre o ser humano e o seu semelhante. O sacrifício da paz parece implicar que aquele que o ofereceu estava em comunhão com Deus. Caso contrário, ele não teria permissão para comer a carne do animal abatido. O objetivo dessa oferta era, invariavelmente, a salvação, seja dando graças pela salvação recebida ou suplicando pela salvação desejada. A raiz hebraica da palavra paz, shalom, significa ser completo, santo. A palavra que denota a totalidade das bênçãos e poderes pelos quais a salvação ou integridade do ser humano em seu relacionamento com Deus é estabelecida e assegurada firmemente. Observem nos versos 16 e 17 que o povo de Israel estava proibido de comer a gordura ou o sangue, pois pertenciam ao Senhor. Além desse significado simbólico, a regulação da gordura era uma forma de medicina preventiva. Hoje, você sabe, os médicos recomendam que comamos menos gordura ou nenhuma gordura para reduzir a taxa de hipertensão, doenças cardíacas, derrame, diabetes e doenças pulmonares. Deus também está totalmente interessado em nossa saúde física. Estes três primeiros sacrifícios, holocausto, farinha e paz, capítulos 1, 2 e 3, tiveram seu lugar no culto público da nação, mas também um indivíduo poderia trazê-los voluntariamente ao Senhor a qualquer momento. Os primeiros dois sacrifícios deviam ser realizados quando alguém pecasse. Assim, nos sacrifícios, ambos os conceitos são expostos. A adoração voluntária e a expiação obrigatória. Preciso ainda comentar algo muito importante. Após o sacrifício, o adorador e sua família comiam o que restava, uma vez que o sacerdote tivesse recebido a sua parte legítima, a qual ele tinha direito. Era para ser uma festa alegre, de companheirismo, de amizade e, de fato, os judeus deveriam considerá-la uma oferta de paz, sempre que matassem um animal para comer. Bom, falando de alegria, você se esforça para fazer de cada refeição uma ocasião de comunhão, louvor e gratidão a Deus, se apresentarmos a nós mesmos e a comida a Ele como um ato de adoração, nossas refeições podem se tornar ocasiões muito, mas muito felizes. Hoje falamos de reconciliação, paz, reconciliação. Amigo, você está em paz com Deus? Que tal pedir perdão e buscar a reconciliação com o Senhor? Não viva longe do Pai Celestial, não viva abrigado com Ele. Na cruz do Calvário, nossa paz está garantida. Essa é uma tremenda benção. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.